Hey censuradas! Hoje eu trouxe algumas dicas de séries com personagens transexuais não héteros pra vocês assistirem. Este vídeo faz parte do quadro Queer Fora da Caixa, no qual eu destaco obras que trouxeram visibilidade e representatividade pra pessoas que estão fora daqueles padrões criados pela sociedade. Curtiu? Então já deixa o seu like e vem comigo! A primeira dica é a mais famosa de hoje, se chama Sensate. Ela acompanha a vida de oito completo desconhecidos que possuem uma coisa em comum. Estão ligados mentalmente e por conta disso eles acabam compartilhando algumas habilidades. Além disso, eles terão que se unir pra lutar contra o seu extermínio. Denso, né? A personagem transexual se chama Nomi e ela é interpretada também por uma atriz transexual. A Nomi faz parte desse grupo de pessoas especiais e ela possui uma namorada que a ajuda bastante, chamada Amanita. Um ponto importante sobre esse drama de ficção científica é que ela foi escrita, dirigida e produzida pelas irmãs Wachowski, que são cineastas transexuais. Incrível, né? Sensate foi lançado em 2015, teve apenas duas temporadas e pode ser assistida através da Netflix. Agora vamos falar de uma série mais recente que estreou em 2019 e está disponível na HBO. Se trata de Euphoria, um drama teen que segue a vida de Ru e outros adolescentes da geração Z lidando com esses problemas típicos dessa fase, né? Como o dia a dia na escola, bullying, descoberta da sexualidade, problemas com drogas, conflitos com os pais. Outra protagonista é a Jules. Ela acabou de chegar na cidade e é uma adolescente trans cheia de personalidade que logo fica íntima da Ru. Eu já vou avisando pra vocês manterem a cabeça aberta em relação à Jules, tá? Inclusive em relação à orientação sexual dela. Pra finalizar, eu trouxe uma websérie que vocês podem assistir aqui mesmo pelo YouTube. Ela foi ao ar em 2016 e possui 6 episódios com até 12 minutos, todos com opção de legenda em português. Sua trama é focada em amores, vidas, desejos e identidade de mulheres lésbicas e transexuais. Com o nome de Her Story, a série é escrita, dirigida e estrelada por grandes nomes do ativismo trans. Além disso, Her Story aborda a invisibilidade trans e chegou a ser indicada ao Emmy. Pra assisti-la, você pode utilizar o link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Mas lembrem-se de quando forem lá, deixarem um comentário na série avisando que vieram aqui pelo canal, tá? Que fui eu que indiquei o trabalho deles pra vocês. E não precisa deixar comentário em inglês e em outra língua não. Pode deixar em português mesmo que eles vão traduzir, tá? Bom, Censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra conferir mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você recebe todas as novidades que eu trago toda segunda, quarta e sexta às 21h. Sem falta, hein? Por hoje é isso, um beijo e te espero lá no Instagram pra conferir os vídeos extras, tá bom? Até logo! Tchau, tchau!